Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After Galera, e a gente tá aqui pra fazer aí as missões, beleza? Do nosso caderninho de missões aqui, tá? Já iniciamos aí a terceira página aí desta grande aventura, beleza galera? Antes de começar o vídeo aí eu vou dar um aviso, beleza galera? Eu tô com os planos aqui de começar essa série do Life After de novo aí do zero, tá galera? Mas só que de uma forma diferente, tá? Onde tem as conversas, onde tem algumas legendas ali, eu vou colocar em português, tá galera? Pra trazer aí para vocês aí e ter o maior entendimento do jogo aí, beleza galera? Então comentem aí se vocês querem que eu traga aí novamente aí essa série do zero, beleza galera? Aí eu vou começar aí todas as missões de novo, beleza? Eu posso até estar trazendo aqui esse conteúdo aqui, terminando esse caderno de missões, beleza? Só que eu tô com planos aí de colocar tipo legendado, beleza galera? Colocar as gameplays aí, tudo legendado, beleza? Então comentem aí se vocês gostaram da ideia, beleza? Então vamos iniciar aqui, beleza galera? Ó, essa primeira missão aqui eu já cumpri e eu vou ensinar pra vocês aqui como que faz, tá? É só você vir aqui no seu perfil, deixa eu ver aqui, colocar no baú aqui mesmo Aplicar nessa setinha, tá vendo? Habilidades aqui, ó Você vai ter que upar essas habilidades aqui até o nível 10, beleza galera? É só você clicar aqui, tá? Conforme você vai jogando, farmando, você vai conseguindo as habilidades aqui Aí é só você upar as habilidades, tá? Vai precisar de dinheiro ali, beleza? Então você vai conseguindo aí, fazendo missões aí E se você assiste todos os vídeos até aqui, você sabe como fazer todas as missões, beleza? Então esse daqui a gente já cumpriu E aqui é pra gente tá upando a nossa mansão até o level 3, beleza galera? Pra upar até o level 3, a gente vai precisar dos seguintes materiais aqui Que eu vou mostrar lá pra vocês, tá? Eu já deixei ali nas bancadas os materiais já prontos Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que precisa, tá? Você vai clicar aqui, ó Vai abrir esse painel É, upgrade aqui, tá? Ó lá, ó Obtenho os materiais, beleza? Esses são os materiais que pede, tá galera? Eu vou explicar aí como conseguir eles, tá? Vamos lá em cada bancada e onde conseguir eles Vai precisar dessas bancadas aqui Elas já vêm de início de jogo, beleza? Então é simples de concluir elas, ó No craft aqui Pode ver que já tá ali disponível Pra você fazer essas 20 madeiras aqui, ó É só você clicar aqui nelas, tá? Obtenha materiais E vai aparecer os materiais que precisa Que é madeira E essa rempe, é Esse galinho aqui, beleza? Que você consegue aí Quebrando árvores Colhendo plantas, beleza? Essa daqui é o tijolo, né? Deixa eu colocar Obtenha materiais aqui, ó Mesma coisa, beleza galera? Esse limã, lime Aqui eu vou mostrar pra vocês Onde consegue Já tem um vídeo no canal aí Ensinando a pegar esse item Que é lá no vendedor, beleza? Que é na cidade Mas como a gente vai lá na cidade Eu já mostro pra vocês aí Aguenta aí que eu já mostro Onde conseguir esse item, tá? O osso aí Eliminando os zumbis É... Eliminação aí de zumbis, beleza? E pedra aí Você consegue farmando É... O outro item É na outra bancada lá Então eu já vou pegar esses aqui Tá? Já pegamos aí pra gente Tá evoluindo a base Os outros itens É nesta bancada aqui, ó Beleza? Do armeiro ali, ó Nesta primeira opção É... Tu vai colocar aqui, ó Deixa eu ver É... Do lado número 2 Tá vendo? Big Iron É... Aqui pra você poder fazer Esse daqui Deixa... Deixa eu colocar Vou colocar já pra fazer já Pera aí Olha, dá pra fazer bastante, mano Os materiais aqui, ó Que vai precisar Beleza, galera? Ó Pig Iron aqui Como você vai conseguir, ó Obter materiais É... Esta pedra aqui, tá, galera? E o matinho ali também, ó Tá? Que você consegue ir farmando pedra É... Farmando lá Nas árvores, tá? Você consegue ir bem facilmente, tá? Então vamos voltar Deixa eu pegar aqui já É... Já fiz mais ali Conforme o tempo a gente vai precisar Então já deixa ali preparado Vamos lá upar a base Vou colocar aqui Cadê? Vamos clicar aqui Pra upar a base Agora para o level 3 Beleza, galera? Ai, caramba Eu não peguei o... Os piguários Pera aí Deixa eu lá buscar Ó lá Já evoluímos também O nosso craft, tá? Até o level 12 ali Suave Agora sim Deixa eu clicar aqui Beleza Ó lá Vamos evoluir então Para... O level 3, ó Muito show de bola Ó lá Show de bola Ó, falta um... Vamos ver Se já evoluiu Ó, já tá no level 3, tá galera? Então conseguimos aí Vamos clicar aqui Olha lá, ó Conseguimos Conseguimos Show de bola, galera Muito legal Muito legal mesmo Agora a gente vai precisar Fazer um item Aqui nesta bancada Aqui, beleza? Deixa eu ir Vamos lá naquela bancada Que eu vou mostrar pra vocês O item que a gente vai precisar fazer Deixa eu clicar aqui É esse daqui, ó Só que eu vou precisar De 300 madeiras Deixa eu... Deixa eu ver se eu tô com as 300 madeiras aqui Beleza? Beleza, galera Já peguei as 300 madeiras aqui E vamos produzir Este... Curral aqui, né? Vou colocar aqui pra craftar Mano, vai demorar 9 minutos Pra isso aqui ficar pronto Beleza? Então eu vou esperar o tempo aqui E volto com vocês O nosso item já ficou pronto aqui Beleza, galera? Então vamos pegar aqui E vamos adicionar ele lá fora Beleza? Beleza, galera A gente tem que colocar os itens aqui Então vamos limpar aqui Esses... Essas pedras aqui Beleza? Fazer uma limpeza aí Pra gente tá colocando aí O curral, né? Sei lá qual que é o nome aí A gente tá colocando um porquinho Aí dentro Beleza? Esse porquinho a gente consegue Ele fazendo missões, tá? Na última missão aí A gente já conseguiu Beleza? Sempre essas missões Do caderninho ali Elas já vêm, beleza? Então não esqueçam De pegar os prêmios Vamos ver Deixa eu retirar essa placa Tá, vamos... Pera aí Tira essa daqui Primeiro Ok Vamos remover tudo Porque o espaço é grande, tá? Então a gente vai precisar aí De todo esse espaço aqui Beleza, galera? Eu acho que falta Aqui Falta esse daqui E tudo limpo Beleza, galera? Agora deixa eu ver aqui Cadê? Colocar Agora sim dá Tá tudo limpinho Show de bola Já dá pra ter feito isso, né? Mas tudo bem Olha lá Show de bola Deixa eu colocar ele aqui Vamos construir Aí, pelo menos Aí Foi bem rápido Ó lá Já concluímos Deixa eu ver aqui Cadê? Ah, aqui ó Já vamos colocar ele aí Beleza? Usa Ah, moleque Muito legal, hein? Muito legal Vamos ver se concluiu Vamos ver se concluiu Ó lá Já fez tudo, tá, galera? Ó Fazer o item Colocar ele Ele ali, ó No corral E colocar o porco, né? O pig Beleza? Agora a gente vai precisar ir lá na cidade Pra Pra concluir aí O último objetivo Então vamos lá Vou pegar o helicóptero aqui Cadê? Vamos lá De bola Aí, bem facinho, tá, galera? Bem facinho A gente já tá quase terminando aqui A gente vai nessa Home 101 aí Beleza? Então vamos lá Chegamos aqui na cidade Beleza, galera? Agora vamos atrás lá Daquela menininha Ela vai tá bem aqui em frente É... Cadê? Ó os pessoal aí Deixa eu já trocar isso aqui pra... Não, pra mão Isso Vamos... Opa Caramba Tô batendo na parede aqui É demais, hein? Vamos subir aqui Cadê? Ela tá por aqui, mano Eu acho que é aqui nessa... Não, não é aqui Cadê? Aqui Aquela aqui, ó Aquela aqui Beleza? É você mesmo que eu quero falar Já tem uma caixa ali também Tá, vamos... É Jessica, né? Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que esse daqui é o primeiro É pra gente comprar uma habilidade Então você tem que ter mil aí Tá, galera? Ainda bem que eu tenho, ó É mil barras de ouro E esse... Vamos ver aí Deixa eu ter que adquirir Uma habilidade aí Deixa eu ver Get her Eu vou pegar qualquer uma aqui mesmo Vamos pegar essa Confirmo Nossa, lá se foi mil Ah, moleque Mas tudo bem Conseguimos aí Beleza? Olha lá, ó Show de bola Já conseguimos aí Cumprir mais uma missão, tá? Então, olha lá Pera, deixa eu ver O que tem dentro dessa caixa aqui Dá pra gente pegar os itens aqui também Open Vamos lá Ah, show de bola Já ganhamos dinheiro aí também Beleza? Então, bem facinho aí Essas missões Deixa eu descer aqui Cadê? Opa Vamos lá Caramba, eu tirei esse machado Ele voltou Aqui Beleza? Agora eu vou voltar lá pra base Deixa eu ver aqui se concluiu Olha lá Concluiu, tá, galera? Concluiu A gente já Deixa eu pegar os prêmios aqui Sempre pegue Beleza? A gente já concluiu aí Eu vou fazer o seguinte Essa aqui Cadê a próxima? Olha lá Parece que já liberou um novo mapa, hein, galera? Parece que já liberou um novo mapa É isso mesmo Já liberou um novo mapa, hein, galera? Então eu espero vocês aí Nesse próximo capítulo aí Eu vou finalizar esse capítulo aqui Pra ver os materiais lá que precisa, beleza? E comentem aí também Se vocês querem que eu traga aí Legendado Seu começo do zero aí, beleza? Com outro personagem também Tá? Comentem aí se vocês gostaram da ideia Tá bom? E eu espero você aí no próximo vídeo Deixe seu like se assistiu até aqui E o seu comentário Que é muito importante aí Pra essa série continuar no canal Tá bom? Falou!